e fala galera como vocês estão firme no pé doito aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal bom galera hoje vamos apresentar aí o mapa Fazenda Bandeira galera do boiadeiro Gamer aí com participação do Luan Rafael galera ó mapinha aí de acordo com o boiadeiro que chamou aí a gente vai apresentar é é feito em relevo real tá só fazendo aqui existe na verdade muito top a gente conta com a usina Bunge que a usina de cana vinhaça ali né grupo farroupilha posto da usina cargil laticínio escala algar algar agro triturador de escombros calcário fosfértil e aqui a sede principal galera ó e aí você conta com a loja de veículos ali mesmo a casa na fazenda o posto de de gasolina e um ponto de água né aqui é o comerciante de animais ó que top ó galera eu não sei se aqui eu acredito que não gostei bastante dessa parte aqui ó de de pastagem aqui né achei da hora isso aqui e essa parte que ficou bem da hora mesmo e esses pastão aqui é bem top ó um riozão aqui ó o gato tomar água né para você ver que o boiadeiro fez umas umas curvas de nível aí para o meio né e a cupim aqui eu plantei cana tá para ver se ficava legal na print mas não sei se o terreno lá é propício a isso né por isso que eu convido a vocês também para complementar essa apresentação aqui assistir a live de apresentação do boiadeiro conta a história tudo mais lá uma live um pouco mais longa né com certeza e lá vocês conseguem ver aonde é como que funciona o que que era aqui não sei se parece que que ele morou para cá então lá na live vocês conseguem saber de tudo isso né ó que top ó sede zona bem grande e ó os animais aqui ó é bem chique ó ó e já vem com uns negocinho ali já né vamos ver esse cachorro aqui galera olha o player câmera bom para caralho ó tem que ativar o HUD deixa eu ativar o HUD aqui Pitoco galera é o nome do cachorro o cachorro do boiadeiro é o Pitoco e aí ele ele liberou esse mapa que tinha uma meta de 5 mil inscritos bateu parabéns a ele né a metinha de 5k aí e saiu aí o mapa ó uma taburrão de de ferro ó bruto precisa ter que passar para lá bem bonito essa fazendinha aqui hein galera parabéns para o boiadeiro aí hein gostei hein enjeitadinha cara relevinho bacana ó terra vermelha essa base aqui eu tenho propriedade para falar porque ela é boa demais tá uma base nossa aí o Lanzinho Rafael tem participação nesse mapa aqui em alguns ingames né fez missão tá top mapa contém missão vou mostrar o PDA para vocês ó tá mapa tem missão então dá para você redefinir como eu fiz aqui todos os campos com uma cultura ou por esse aqui com uma essa com outra para você se divertir tá não tem erro ó todos com missão é uma base muito boa muito leve contém culturas alinhadas aqui tá alinhamento do do sorgo bastante novidade aqui nessa base aqui é muito top a usina aqui é uma aqui é uma aqui é uma algar né algar vamos dar uma sobrevoada aqui aqui é a usina de calcário e trituração de pedras o Lanzinho escala aí deixa eu ver se é o escala que eu tô pensando deve ser aqui o boiadeira fez o sistema de meiose né cana e soja cana e soja ó tá um sistema de meiose aí que ele deixou aí para vocês estarem jogando deixou os carreadores pré-prontos aqui né para vocês se divertirem aqui tem as placas para quem for jogar for jogar com 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 cana né a cana alinhada também espaçada para quem for ué por que que não pegou aqui não sei também para quem for jogar com com cana já tem as plaquinhas ali fica da hora para simular aqui é a Cargill só confirmar Cargill né estava na placa ali o mapa tem bastante curva de nível galera as curvas passam até um pouco aqui na estrada né ó com bastante quem gosta de curva de nível aqui tem bastante a boiadeira deixou bastante curvinhas aí bastante calombos aí pelo mapa aí ó a venda de fardos ali ó dá para você ver ali os riscos ó e as baciona né ali eu também tenho ó ó ali ó as queisonas jondir vai passar mal hein tem que ir escorada no transbordo olha que top ó carregamento de vinhaça vamos ver o sistema de vinhaça que o bicho montou aqui cadê aqui ó os caminhões carregam meio penso aqui hein os brutos carregam meio de lado ali mas ficou bom eu gostei do sistema de vinhaça aqui ó os encanamento vindo da usina ó o garapão e carrega aí os brutos e vai jogar nas roças aí ó que top a usina olha aí ó ó a usina ficou no tamanho proporcional isso é importante também os caras que fazem umas usininhas que Deus me livre não cabe nem o andar de carro dentro isso aqui ficou boa aqui é o furão aqui para tirar a amostra né ó você para com o caminhão aqui e tira a amostra para o laboratório top também aqui ó a usina Bunge olha ela lá Bunge, açúcar e bioenergia top 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 aqui já é um passo de gado né ó os coxetes aí as casinhas de sal ó e o gado vem andando entra para o mato ali e vai ó dá meio que uma volta na na fazenda quase tudo ali né e esse é o fazenda bandeira galera tá muito top olha um riozão aqui para o gado beber água ó as curvas então se você quiser não sei se é possível né mas se você quiser abrir uma hora aqui para você gradear aqui tem as curvas já antigas que aqui devia ser uma antiga roça né pelo jeito por isso que eu falo para vocês eu aconselho vocês a estarem entrando lá na live e assistir que o boiadeiro vai contar a história da fazenda bandeira galera ó aqui é para vocês fazer silo tá bunker e é isso galera tá o multifruity ali né feijão preto exatamente ó milheto e feijão preto e é isso fazendo a bandeira é só baixar aí na o link que vai estar aí o boiadeiro pediu para direcionar para a live dele lá de qualquer jeito vocês vão ter que ir lá se vocês quiserem baixar para 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 pegar o link que está fixado lá na na live de lançamento tá e aí se vocês quiserem saber um pouco mais de onde é essa fazenda e tudo mais já ouvem lá o bichão falando beleza agradeceu o boiadeiro obrigado amigão tamo junto mandar um abraço para ele para o Luan Rafael também que tem participação nesse projeto aí e é isso sextou na quinta-feira né amanhã é feriado e é nóis valeu galera e falou